Presentes de vários tipos. Tem os mais caros, cheios de glamour e é claro, para quem é econômico. No dia dos pais, opções para dar presentes não vão faltar. A começar pelos tradicionais, roupas e acessórios. Uma camisa, uma calça é uma boa opção. Bermuda, que agora também está mudando a estação, a bermuda é uma boa opção. Um cinto, carteira, que são coisas que o homem às vezes esquece de comprar. Seria uma boa dica para a opção de presente para o dia dos pais. As lojas já preparam grandes ofertas e produtos diferenciados. A gente tem que ir em muitas mercadorias, guarda-roupa, sofá, cama, principalmente para o dia dos pais, a cadeira do papai. Cadeira? É isso mesmo. Dar como presente uma cadeira pode não parecer muito comum, mas esta é diferenciada. Faz as massagens maravilhosas. Gente, ela se descansa a gente, porque hoje em dia todo mundo está com estresse muito grande, todo mundo numa correria. Então, essa cadeira é o ideal para o papai. Com presentes como este, é impossível não gostar. Faltando pouco tempo para o dia dos pais, o movimento no centro da cidade ainda é devagar. Mas a tendência é que isso mude e no último dia as ruas estejam lotadas de pessoas que deixaram tudo para a última hora. A expectativa neste ano para as vendas são boas. De uns 3, 4 anos para cá, o homem está ficando mais idoso, o homem em geral, o pai também. Então, a expectativa é boa. Espero que esteja um aumento nas vendas, aproximadamente 6 a 7%. Neste casting de produtos, as fragrâncias não poderiam ficar de fora. Nossa, perfume é tudo de bom, faz com que a gente eleva o emocional da gente, a autoestima da gente, faz com que a gente fique muito bem, porque a gente está se apresentando com uma alta imagem de tudo de bom, que é o que a gente quer representar. Agora é escolher sua opção e não deixar de presentear. Edmar já se adiantou e escolheu a dele. Pretendendo comprar um perfume. O perfume é um bom pedido. Ainda mais que os pais agora estão mais vaidosos, meu pai não foge a regra.